E aí galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Hidokuto, hoje começando mais um vídeo de Hearthstone e começando direitinho, dessa vez a parte 4, sem aquela correria que teve no último vídeo, né? Dessa vez eu lembrei de colocar pra gravar e já vamos iniciar aqui a partida. Ah, cara, se for seguir a lógica a gente vai ganhar essa partida, né? Porque a última a gente perdeu. Ó o spoiler pra quem não assistiu a parte 3, né? Quem não assistiu ainda vai assistir, tá tudo selecionadinho bonitinho. E é só entrar no canal ou então dá uma olhadinha aqui embaixo que eu vou lembrar de colocar a playlist pra vocês de Hearthstone que eu tô fazendo, né? Bom, o que eu falei desde o começo, né? A falta da compra de carta. Mas infelizmente não é só a falta de compra de carta, né? Talvez eu tenha tomado alguma decisão errada aqui ou ali. Principalmente eu acho também a falta do vir a carta certa, né? Porque o Flamestrike talvez tivesse me salvado em alguns momentos ali ou talvez não fizesse diferença nenhuma. É difícil de dizer, né? Lança de fogo com certeza faltou ali pra mim, né? Aquele cara lá, aquele cara super parrudo lá que é 3 barra 8 com provocar é realmente muito difícil de eu passar se eu não tiver a flamelence ou se eu não tiver uma board bem construída. Ó, o segredo tá aqui. Agora só falta vir o... o cara do fogo lá, né? Vamos ver se ele vem. Normalmente vem ele, mas não vem o segredo. Dessa vez foi ao contrário. Olha que bom. A gente tem o contrafeitiço, a gente nunca quer que o cara tenha o... O... Sei lá, não faz diferença quem é o pingar, né? Talvez tivesse sido melhor pingar aqui, mas eu já vou colocar o Org no próximo turno, então. Tanto faz. Eu falo isso também... Agora até perdi. Ah, porque normalmente é ruim porque aí ele usa a moeda antes, o contrafeitiço é anulado. Então, quando ele gasta a moeda cedo assim, é ótimo pra mim. Principalmente porque ele não fez nada depois do segundo turno dele. E eu também não fiz nada, né? Nossa, mais um terceiro turno. Ah, meu Deus. Ter colocado o contrafeitiço teria sido ótimo. Agora tem a decisão final do coisa. Eu vou colocar esse cara que ele não morre, né? Tudo bem que ele vai curar aqui, e esse carinha vai ficar com três de vida. E eu vou ter que trocar. Não. Erra, erra. Aí, firmeza. Aí sim. Será que ele vai bater no meu carinha? Acho que... Se ele bater é ótimo. Não, ele não bateu. Por que se ele bater é ótimo? Porque aí ficava... Na próxima virada eu já trocava, né? Mas acho que foi bom também ele não ter trocado. Agora eu faço assim, ó. Agora ele vai ser obrigado a bater, porém ele vai estar com sete de vida. É. Vai dar de certa forma na mesma, só que eu vou ter que pingar dessa vez, né? Na verdade ele vai ficar com mais vida, porque ele vai bater primeiro e vai ficar com cinco, né? É. Ou vai dar pior ainda do que eu imaginava, né? Bom, se pegar aqui eu pingo. Se pegar aqui eu bato com carinha, bato aqui... Acho que tá bom. Nem sei quem eu prefiro que pegue, viu? Só ver se não tem nenhuma outra jogada. Se eu colocar o Pyro, o meu Rotalodo vai morrer. Isso é ruim. Posso já bater com o Rotalodo aqui. Ele vai ficar com três de vida. Caso pegue isso daqui ali, né? Já vai matar essa menininha, caso pegue nela. Na verdade, se eu trocar aqui e jogar isso aqui e pegar nele, ele já morre de todo jeito, né? Então não faz diferença. Vamos fazer assim. Ok. Pinga ali. Nossa, é verdade. Se eu tivesse pingado antes, daria cinco de dano, né? Olha a merda, né, cara? Ih, meu Deus. Agora eu não tenho troca pra esse cara. Ah, bom. Vou colocar um... O Pyro. Se ele fizer alguma coisa... Que fez, né, cara? Infelizmente, eu joguei mal agora. Ok, ele bateu. Será que ele só vai curar? Espero que ele não tenha de novo aquela menininha. Vamos ver o que ele vai fazer. Demorou bastante pra fazer o que ele ia fazer. Talvez ele não esteja tão certo. Ok, comprou carta. Deu mais dois de vida pro bicho dele. Colocou essa menininha. Curou toda a vida do bicho. Ok. Tá dando nove de dano. Interessante. Meu Flamestrack tá dando cinco. Cinco com mais um. Seis. Sete. Oito. Dá pra dar oito de dano nesse cara? Mais oito de dano não mata, né? O que fazer? Posso já usar esse carinha aqui. Bater com o Pyro aqui. O que eu faço? O que eu faço? Posso usar a nevasca, né? Pingar ali. Usar a nevasca. Se eu pingar, não consigo usar a nevasca. Olha só. É, se eu pingar, também não consigo usar o Flamestrike. Então... Vai ser isso aqui mesmo. O cara ficou com cinco de vida. Vamos trocar aqui. Não sei se deu pra gente passar. Pelo menos deu pra gente atacar. Tá bom. Apesar de que... Não tá tão bom assim, né? Ele vai trocar aqui e vai restaurar quatro de vida. É, e ainda vai bufar essa menininha aí. Bufar pra cacete, inclusive. E a química do cabal... Tá com vinte e oito de vida ali só. O Flamestrike aqui já é interessante, né, cara? Na verdade... Flamestrike? Acho que uma nevasca e um ping aqui já resolve bem essa board, né? Olha aí. O cara ainda ficou congelado. Tá bom que ele vai curar ali, né? Não tinha pensado por esse lado, mas... É... Agora já não morre mais pro Flamestrike. Mas aquele outro carinha ali morre. Vamos ver o que que vem aqui. Sério que veio você, cara? Sério que veio você, cara? Se ele bater aqui, pelo menos ele vai ter que curar antes, né? Não, você não tem o dragão. É, não deu nem pra saber se tinha um dragão ou não. Nossa. Porra, cara. Bate com isso aqui. É... Não ia ser muito bom se ele batesse com aquilo dali, na verdade. Podia esperar mais um turno. Posso usar isso aqui. Tentar a sorte, quem sabe? Precisa só que pegue um. Beleza, pegou dois, tá bom. Precisava somente que pegasse um. E às vezes não pega, né, cara? Essa é a vantagem do mago, né, cara? Limpei a board dele duas vezes. O problema é que agora não dá pra limpar mais. Quer dizer, ainda tem um Flamestrike aqui, mas até esse Flamestrike chegar aí, olha... Tô falando pra você aqui... Pode perder as esperanças. Aqui tem 7, 10. Ô, tá com esse cara. Tá com esse cara. Quem sabe até bufo ele. Que não é o ideal, porque se ele tiver uma carta só, ele já elimina... Caralho! Eu tinha que ter colocado esse contra-feitiço. Eu tinha muito que ter colocado esse contra-feitiço, né, cara? Eu, filho da puta, cara. Meu Deus, desculpa, tá xingando. Mas, cara, olha isso, mano. Como que o maluco tinha um controle mental, velho? Ah, não. Ninguém usa isso. O cara tinha que estar... O cara tá muito ruim do lado pra pegar isso aí. Aê! Pelo menos o contra-feitiço foi bom no final das contas. Ele ia conseguir matar esse bicho. Ok, velho. Um cara com trade-ataque, olha aí. Ele vai curar? Ele vai congelar. Cadê o meu segredo, né? Tinha dois segredos até agora. Não tem segredo nenhum. Infelizmente, meu late game agora, ele tá extremamente limitado a uma carta. Porra, cara. Nunca imaginei que ele fosse pegar pra ele. Já é difícil pra mim eliminar cartas grandes, né? Nossa senhora. Infelizmente vai ser um 3-3. Pelo menos não foi um 0-3, né? Mas, poxa vida, um deck de... Com dois Flamistrikes... Eu devo jogar muito mal mesmo. Talvez as cartas que eu tenho vindo não tenham me favorecido tanto assim também, né? Não vejo muita esperança pra mim nesse jogo, não. Se vier o Flamistrike, eu ainda consigo limpar a mesa dele, mas... Como eu vou ganhar, né? Poxa, aquele que é do Cabal, quando eu te pedi essa poção aí, você não me deu, cara. Por que você faz isso comigo? Personagem sem valor de ataque que não pode atacar. A luz é de queimar você, então eu ameaço você também. Vamos, rapaz. Pega o ovo da vaca? É isso que ele fala? Motoporco espinhento. Caraca, que bicho feio da porra. Se um lacai inimigo tiver a provocar, ganhe investida. Tem um que se o cara tiver 100 cartas, eu acho que é o 4-4, né? Ele ganha investida. Seria legal se ele tivesse essa carta, né? Iria funcionar. Ok. Chave do baú, 3-3. Infelizmente, né, cara? Infelizmente. 25 de gold, mais 20. E um pacotinho. 45 de gold. Quase se pagou. Aqui veio um pacote, mais 45 de gold, né? Não se pagou. Porque um pacote custa... A arena custa 150, né? E o pacote custa 100. Ficou faltando 5 de gold pra ela se pagar. Enfim, é isso, né? Fiquei meio triste com essa última partida, mas fazer o quê, né? Acontece essas coisas. Já tem um gold pra fazer uma próxima arena, né? Acho que eu vou trazer primeiro um videozinho ranqueado, né? Pra vocês verem os decks que eu consegui montar. E... Bom, é isso, galera. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar seu like. E... Te vejo na próxima. Muito obrigado. Tchau.